Vamos lá pessoal, de volta com mais ofertas. E que ofertas, hein? Eu falo da... da Framulti Carro. Ei, Saline, tudo bem, querida? Olá, tudo bem, Kennedy? Ei, ofertas pra gente hoje tem, tem? Nós estamos cheios de oferta e pra acabar o mês estamos com ofertas especiais, Kennedy. Ah, é? Então vamos começar. A primeira oferta que nós estamos falando é essa aí, né? É a Kansas, 150 cilindrada, toda completa. O cliente compra essa moto por R$ 5,490. R$ 5,490. Pra acabar o mês e pra acabar a nossa história. R$ 5,490. R$ 5,490. R$ 5,490. Tá muito barato, né, Kennedy? É uma história isso aí, R$ 5,490. E há de se lembrar também que nós temos todo um plano de financiamento. Claro, o pessoal pode comprar em financiamento, pode fazer um consórcio, cartão de crédito, do jeito que a pessoa achar melhor. Ah, muito bem. Tá vendo como tá facinho aqui pra você? Vamos lá. Muito fácil. A próxima que eu tenho oferta tá aí. É a... A Speed 150 cilindrada, toda completa, partida, kiki, roda de liga leve. Essa moto é show. Essa moto que a gente tá comprando aqui... E tem outras cores também, né? Amarela, prata, tudo. Isso, tem amarela, prata, preta. Sensacionais as cores dela. Essa moto tá no preço de R$ 4,490. R$ 4,490? Isso, pra acabar o mês. Realmente tá um preço... Pra acabar o mês com chave de ouro. Muito em conta. Agora vamos lá mostrar. É 80 cilindradas essa moto aí? Não, ela é sem cilindrada, essa motocicleta. Ela vem com partida, vem com kiki. Essa moto, ela tá no preço de R$ 3.290. R$ 3.290? Muito barato. R$ 3.200. Pra quem mexe com tele-entregas aí, uma economia e tanto, né? Com certeza. Imagina, você encher o tanque ali e economizar. Olha o tanto de dinheiro que você não vai economizar. Muito, mas muito mesmo. Faz o seguinte, ligue pra cá agora, 0 operadora 33. R$ 3.21029400. E fale direto com essa moça aqui, a Aline, que vai estar guardando a sua ligação pra fazer um ótimo negócio. Não é isso, Aline? Com certeza, Ken. Muito obrigado. Você, querida? Obrigada a você. Uma boa noite, tá bom? Boa noite. TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Próximas ofertas. Quer comprar caminhões? Liga agora, 0 operadora 33-3278-1500, Minas Caminhões. Gente, eu tô aqui, olha, na linda da automóvel. Eu e o Paulinho, Paulinho. Boa noite. Esse é o cara que tem preço. Quer ver só? Vamos arrebentar a sapucaia? Vamos lá. Primeiro carro, olha aqui, Frontier. Frontier 2004-2005, toda completinha. Excelente carro. 4x2, novo, novo, novo. Motor 2.8 da S10. Esse carro faz por apenas R$ 55.000, Ken. R$ 55.000, Classic é o próximo carro. Classic 2007-2007, trava e alarme, muito novinho, 4 pneus novos. Excelente carro por R$ 21.900, Ken. R$ 21.900, você tem contraproposta nisso ainda? Aqui eu tenho um Golf. Com certeza. Vamos lá, um Polo. Polo, vai pra ver. É, um Polo Hatch 2006-2006. Ele tem farol de neblina, ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trave elétrico, 4 pneus novos, roda de liga leve. Excelente carro. Faz por apenas R$ 28.500. R$ 28.500. Olha lá, Gol que eu tenho agora, o próximo carro. Gol. É Gol. Isso, Gol 2005-2005, com vidro, trave e alarme, novíssimo, rodinha de liga leve, por apenas R$ 19.000, Ken. R$ 19.000. Olha aqui o que eu tenho, olha só, um Fiesta. Fiesta, Fiesta 2007-2007, com direção hidráulica, vidro, trava e alarme. 4 pneus novos. Excelente carro por R$ 26.000, Ken. R$ 26.000. Outro Costa Classic. Outro Costa Classic, lindo, 4 portas básico, 2005-2005, por apenas R$ 19.500, Ken. R$ 19.500. Quer mudar de cor? Tem mais um Classic, olha aí. Vamos lá, um Classic 2007-2007, 1.6 GLS. Todo completinho também. Esse carro por apenas R$ 14.500, Ken. R$ 14.500, já. Ele é um Fiesta? Fiesta, Fiesta 2007-2007. Ele tem ar-condicionado, vidro, trava, alarme, muito completinho. O carro excelente também, por apenas R$ 30.000. Procure a líder automóveis, o telefone zero, operadora 33... 3273-8187. O celular que fala com você? 8408-5279, Ken. É isso aí. Obrigado você, Paulinho. Boa noite, Ken. Obrigado, um abraço. Valeu. Vê, VK. Negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Vamos lá, pessoal. Quer comprar caminhões? É o operadora 33-3278-1500. Fale com a mina e as caminhões. Fale com o Pedro. Ó, eu tô de volta aqui na Master Veículos. Soli, como é que vai? Soli, tudo bem? Soli. Boa noite, Ken. Tudo jóia. Vamos lá pras ofertas de hoje, meu? É isso aí, né, Ken? Começa com esse Costa Sedan aqui, Classic, olha só. É um Costa Sedan Classic, modelo Super. Já é um modelo motor VHC, carro completinho, com preço imbatível também. 24.900 reais. 24.900. Lá atrás eu tenho um Fox. Tá aí um Fox 2004, na cor preta, carro com vida elétrica, trava elétrica, alarme e roda. Um carro de procedência muito boa e com preço espetacular também. Esse carro hoje tá pra 23.900 reais. 23.900. Aqui eu tenho um Gol geração 5. Tá aí um Gol geração 5, carro completinho, na cor prata, trend. Esse carro é o mais completo dos Gol, tá, Ken? Ele tem vida elétrica nas quatro portas, alarme na chave e retrovisão elétrica, pronta entrega, na cor prata, com preço imbatível. Venha conferir que o melhor preço que tem no mercado... Preço a combinar? Falou e não falou o preço. Vamos lá, Palio agora. Tá ali um Palio 97, com ar e direção e trava. Carro quatro portas, na cor cinza e steel, com preço também imbatível. Esse carro hoje tá pra 13.900 reais. 13.900. Esse aqui eu tenho o quê? É um Honda Civic? É um Honda Civic EXS. Esse é o carro... Esse é o Honda, um dos Hondas mais completos da categoria. Esse carro é 07, 08. Lembrando que é o EXS, com preço espetacular. Esse carro hoje tá pra 63.900 reais. 63.900. Celta, o próximo carro? Celta Super 2007, na cor prata, carro completinho. Procedência muito boa, único dono, com preço também muito bom. São 26.900 reais. 26.900, Paraty, é o próximo carro? Tá aí uma Paraty Surf 2009, na cor prata, carro completinho. Com vida elétrica nas quatro portas, retrovisor elétrico. Esse carro hoje tá pra 42.900 reais. 42.900, Gol, é o próximo carro? Tá ali, pra quem quer um carro mais em conta, motor 1.6, tá aí. É um Gol CL 1.6, na cor branco. Carro com ar-condicionado, vida elétrica, trava elétrica, alarme e roda. Carro todo revisado, carro de procedência muito boa, com preço muito bom também. 13.900 reais. Muito bem, esses outros carros você encontra aqui na Massa TVX. O telefone para informações é 0, operadora 3, 3. 3, 2, 7, 9, 0, 2, 0, 3. E o celular que fala com você? 8, 8, 21, 10, 10. Ok, obrigado, Soli. Um abraço, Felipe. Vamos lá, TVK Negócio Pra Gente é Coisa Séria. Próximas ofertas. E aí E aí